Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, que é o Nobre e meus amigos, vamos para mais um videozinho aqui de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, trazendo aqui uma dica rápida pra vocês, algo que vai ser bastante interessante, caso você ainda não tenha feito aí, tá? Que é como utilizar o modo treino livre de uma forma improvisada na demo, pois como todos nós sabemos aqui pessoal, quando a gente acessa o Fighting Ground, a gente tem aqui os menus disponíveis pra gente, e na parte aqui de prática, o treinamento, que seria o modo de treino livre que a gente tem no jogo, não tá disponível, mas tem uma forma da gente poder liberar ali o personagem, pra gente poder ficar brincando ali, treinando combos, testando golpes e tudo mais com ele, E eu queria aproveitar antes de mostrar pra vocês aqui, pra poder dar os créditos pro meu querido amigo Ariel, lá do Combo Infinito, que eu vi essa publicação dele falando sobre isso, né, no Twitter, e eu tô fazendo esse videozinho aqui pra poder mostrar pra vocês uma forma de vocês treinarem os seus personagens aí, tá? Então muito obrigado ali Nelson, pela dica que você deu aí no seu Twitter, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês devem fazer pessoal, simplesmente, vocês venham aqui ó, na parte de guias de personagens, tá? E aí a gente vai selecionar aqui os dois personagens que a gente tem, né, vou colocar aqui por exemplo, o nosso querido Luke, vamos lá, selecionar aqui o tipo de controle, de buenas, e aí ó, a gente tem aqui as guias do personagem, né, os golpes dele, os especiais aqui, super artes, informações básicas e tudo mais. Daí vocês vão fazer o seguinte pessoal, alguns desses golpes aqui ó, eu não recomendo escolher, porque a gente pode acabar encaixando eles dentro do combo, e aí o guia vai dar como concluído, a gente vai ter que reiniciar e tal, vai ficar um pouco chato por assim dizer. Mas se a gente pegar, por exemplo, um super artes aqui ó, seja ele um nível 1, um nível 2, um nível 3, se você não for treinar um combo com um super artes específico, é bem mais fácil. Vamos supor, a gente pegar aqui o super artes nível 3 do nosso querido Luke, a gente entrou aqui, ele vai fazer os ensinamentos do Pale Rider, tudo bonitinho aqui ó, beleza? Aí se a gente clicar ali, vocês viram que embaixo apareceu ali, pra gente poder clicar no touchpad do controle, pra experimentar, pra que a gente mesmo possa fazer esse super artes nível 3. E aí cara, é isso, tamo livre aqui pra poder brincar com o personagem da maneira que a gente quiser, a não ser que a gente faça, por exemplo, super artes nível 3 ó, vou fazer aqui, vou deixar ele concluir pra gente poder ver né, o encerramento aqui do guia ó. Beleza, deu sucesso, tranquilo, e aí para, o personagem vai reiniciar e tal, e a gente volta aqui pra poder dar uma brincada, mas aqui cara ó, desde que a gente não faça o super artes nível 3, a gente pode escolher o super artes nível 2, poder treinar combos com o 3 também, direto lá no guia e tudo mais, estamos livres pra poder brincar com o personagem aqui ó, da forma que a gente quiser cara. Fazendo os combinhos aqui ó, testando os comandos também, drive impact ó, a gente pode apertar aqui, poder voltar pro centro, aperta de novo ó, ó, experimentar, beleza, voltamos, brincando aqui com o drive rush, fazendo ali os combinhos do nosso querido Luke, que é um personagem muito da hora ó, ó, belezeira, show de bola manos, dá pra gente poder ir treinando aqui de buenas com o personagem ó. E é isso meus amigos, só queria trazer essa dica bem rapidinha aqui pra vocês, caso vocês não tenham feito ainda tal, tenho certeza que muita gente já deve ter vindo aqui na demo, nesse guia, poder brincar um pouquinho com o personagem, já deve ter liberado dessa maneira aqui, pra poder ficar brincando com o Luke e até mesmo com o Ryu, fazendo alguns combinhos e tudo mais, testando o personagem, tentando descobrir rotas de combo, é claro que por exemplo, se a gente vir aqui na parte do start, né, apertar o start, a gente não consegue ver os golpes de cada um dos personagens, pra gente poder praticar e tudo mais, entender aqui como é que certa coisa funciona e tudo, no entanto, se a gente vier aqui ó, no versus, selecionar aqui o personagem que a gente quer ó, beleza, selecionar aqui o estágio, de boa, selecionar o Luke, controle clássico, pega o Ryu aqui mesmo, de boa, aí vai entrar ali na lutinha ó, fazendo aquele loadzinho maroto, e rapidás também, beleza, começou a luta, se a gente der o start aqui no 1 contra 1, a gente tem sim disponível a lista de comandos, é só a gente vir aqui no 1x1, dar uma verificada nos golpes do personagem antes e tal, o que a gente quer fazer, entender como cada um deles funciona aqui e tudo mais, depois voltar lá pro guia, e aí a gente começa a praticar com base em tudo que a gente viu aqui, conforme for também, é só tirar um print da tela, deixar aberto aí no celular, no monitor, alguma coisa do gênero, pra poder ir consultando também, é uma forma, querendo ou não, da gente poder utilizar aí, esse treino livre, né, por assim dizer, de maneira improvisada na demo, enquanto a gente não tem aí a versão final, que vai ter o treinamento mesmo, completasso lá, com a barrinha lá, pra gente poder ver a frame data, tudo bonitinho, com os comandos já ali dentro também e tal, então é isso meus amigos, só queria trazer essa dicasinha bem rápida aí pra vocês, caso você não tenha feito ainda, se você tiver interesse aí de brincar com o personagem, tá aí uma forma de você poder fazer isso, antes de você encarar a CPU no nível máximo, espero que vocês tenham curtido aí meus amigos, foi bem rapidinho esse vídeo mesmo, só pra não deixar passar isso daí, e mais uma vez aí agradecer ao nosso querido Ari Nelson, que deu essa dica lá no Twitter pra geral, um beijão pra todo mundo aí, meus amigos, até mais e fuemos galera! Tchau, 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 tchau!